ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais uma vítima, DJ, morre nesse fim de semana em acidente de moto na avenida Efigênio Salles. Na madrugada de hoje, turista é baleada depois de invadir o Teatro Amazonas. Em Parintins, homem é assassinado a facadas no dia do próprio aniversário. Obras na Eduardo Ribeiro, lojistas reclamam da queda nas vendas, prejuízo chega a 60%. E ainda tem o futebol com mais uma vitória do Nacional, que segue invicto na temporada. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O trânsito fez mais duas vítimas nesse fim de semana. Uma das mortes foi a do DJ Marcelo D12, que sofreu um acidente de moto na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul da capital. O acidente aconteceu no início da manhã de ontem. O DJ Marcelo D12 pilotava esta motocicleta no momento da batida. Este vigia foi um dos primeiros a encontrar a vítima no chão. Eu estava lá na mesa, lá dentro, eu escutei só o baque nesse horário. E aí, quando eu olhei, o alumínio ia dobrando. Aí, eu corri por lá, fui olhar, chamei um cara, que estava num carro. Eu digo, rapaz, como é o nome do dono dessa moto? Ele disse, rapaz, está aqui, ele morto. A polícia militar e o Manaus Trans não souberam precisar se Marcelo vem em alta velocidade. Mas a suspeita preliminar da polícia é que o acidente aconteceu depois que o DJ perdeu o controle da motocicleta nessa curva, atingiu o meio fio e se chocou contra essa cerca de alumínio. Marcelo Cavalcante Cançonato fazia parte de um grupo de motoqueiros e estava indo para a Ponte Rio Negro encontrar com amigos. Toda vez ele era o primeiro a chegar, cara. Aí, as pessoas estranharam, né, que eles chegaram lá e... O cara ligou para ele, atendeu o telefone e disseram que tinha um assistente com ele. Quando ele chegou lá, ele estava lá, a moto toda estraçada dele. O DJ era membro do Ministério da Restauração e conhecido do público góspel Manauara e de cidades do restante do país. Ele tinha 36 anos e deixa a esposa grávida do primeiro filho. A morte comoveu amigos. É difícil, a gente quase não acredita, né? O velório aconteceu na Arena Amadeu Teixeira, onde fãs, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens antes do enterro no fim da tarde de hoje. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Outro acidente fatal com motocicleta foi registrado na manhã de ontem. Na Avenida Torquato Tapajós, Everton da Silva Pérez, de 22 anos, morreu após colidir a motocicleta dele contra um poste. Agora, olha só esse caso que aconteceu na madrugada de hoje. Uma turista de São Paulo foi baleada depois que ela e um homem invadiram o Teatro Amazonas. Pela manhã, o teatro funcionava normalmente. Mas o tapete de boas-vindas que ficava na porta dos fundos estava com marcas de sangue do lado de fora do teatro. Era por volta de uma e meia da manhã quando tudo aconteceu. Os envolvidos são o biólogo Gabriel Barros, de 33, e a cineasta Bruna Cúrcio, de 25 anos. O casal bebia em um bar que fica naquela rua. Foi então que eles decidiram vir até o teatro. Eles entraram pela porta dos fundos. De acordo com a polícia, Bruna era de São Paulo e estava acompanhada de Gabriel. Eles haviam perdido uma apresentação aqui mais cedo. Foi então que decidiram invadir o local. O vigilante, de 46 anos, percebeu a ação da dupla e atirou contra eles. Bruna foi atingida com dois tiros, sendo um nas nádegas e outro na perna direita. Gabriel não ficou ferido. O rapaz que estava com ela ficou aguardando lá no local. Ele não correu. Segundo o informe, ele tinha corrido, tinha ficado com medo de disparar, mas na verdade ele não correu. Ele ficou lá no local. Essas fotos mostram o vidro quebrado pela dupla para tentar entrar no local. A gente vai estar intensificando o policiamento no local. Já vem sendo intensificado. A gente vai intensificar ainda mais o policiamento, se aproximando das pessoas, dos vigilantes que trabalham no local. O vigilante Claudio Honor de Souza Benchimol se apresentou à polícia espontaneamente. Bruna foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, e passa bem. O caso foi registrado no primeiro DIP e depois será encaminhado ao 24º Distrito de Polícia. Bruna e Gabriel podem responder por tentativa de homicídio e furto. Cada maluco, né? E mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro foi interditado hoje para obras. Mas os lojistas não têm gostado nada dessas obras e reclamam de queda nas vendas de até 60%. A interdição compreende o trecho entre a rua 24 de Maio e a Avenida 7 de Setembro. Os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito. Os veios que acessavam Eduardo Ribeiro pela 7 de Setembro agora terá que fazer um desvio na rua Barroso. Então eles vão acessar a Barroso, depois vão pegar a esquerda na 24 de Maio e vão conseguir chegar novamente na Eduardo Ribeiro. Então com isso, a 24 de Maio, ela passa a ter sentido duplo no trecho compreendido entre Eduardo Ribeiro e rua Barroso. Além da 24 de Maio, que passou a ter mão dupla, algumas ruas do entorno sofreram inversões. Agentes do Manaus Trans vão ficar no local para orientar os condutores. Tapumes foram colocados no trecho interditado para os pedestres terem acesso às lojas. As obras na Avenida Eduardo Ribeiro agora estão concentradas na região com o maior número de lojas. E a preocupação dos comerciantes é com a queda nas vendas. Porque não vai haver mais estacionamento para que os clientes possam vir até o estabelecimento. Então isso vai complicar muito mesmo as vendas. Eu creio que vai prejudicar uns 60% o comércio aqui no Eduardo Ribeiro. Alguns pedestres têm reclamado, mas outros aprovam as interdições. Eles fecharam tudo aqui, então atrapalha muito. Até então vai facilitar em questão do turismo para a cidade. A segunda parte da revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro deve ser entregue até junho. Toda a obra está orçada em quase 10 milhões de reais. A partir do próximo mês, quem for resolver problemas junto ao Detran de documentação de CNH ou referente aos veículos vai ter que agendar o atendimento pela internet. O objetivo é agilizar os serviços. Enfrentar fila. Está aí uma coisa que ninguém gosta. Ainda mais quando se espera muito tempo. Aproximadamente 30 a 40 minutos. Vai esperar mais quanto? Eu acredito mais 30 a 40 minutos. Ou seja, vou passar aqui uma hora, uma hora e meia só para pegar um documento. Benedito vendeu um carro. Por isso foi ao Detran transferi-lo para o nome do novo proprietário. E também teve que esperar. 20 minutos. Não dá para gastar a mão dos 15. Pois é, o órgão de trânsito também quer mudar essa situação. Por isso vai oferecer o atendimento pela internet. Quando você agenda, um exemplo, eu quero renovar minha habilitação. Eu vou entrar no site do Detran e vou agendar o dia e a hora que eu quero ser atendido. Então quando eu agendo, já vem me dizendo ali os documentos que eu preciso trazer, o que são necessários e também o guichê que eu vou ser atendido. Alguns serviços já eram testados desde o ano passado. Mariana experimentou o atendimento online. Até a parte do agendamento pela internet deu tudo certo. Mas quando chegou aqui... Eu cheguei aqui, perguntei onde seria realizado o serviço e o rapaz falou que eu tinha que pegar a senha. Ele não perguntou se eu já tinha agendado. Mesmo assim, o órgão acredita que o sistema vai funcionar. Temos hoje um link superior à capacidade que temos de atender. É feito todo esse trabalho junto com a Prodan. A mudança vai começar a valer a partir do dia 1º de março. Além de facilitar o atendimento para o usuário, o agendamento pela internet promete deixar alguns serviços mais baratos. É que com o agendamento, as taxas bancárias inclusas nos boletos do DETRAN serão dispensadas. Por dia vão ser 600 senhas para a CNHs e mais 800 para resolver documentação referente aos veículos. Só na sede do órgão. Nos outros lugares onde o DETRAN tem anexos, como shoppings e parques, 3.924 senhas ficarão disponíveis. Em instantes, 14 homicídios são registrados neste fim de semana aqui na capital. E ainda, nacional sofre, mas vence o Gênesis na Arena da Amazônia. Os detalhes você confere já já.